Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? O sertanejo perde espaço para pisadinha e o assunto gera polêmica nas redes sociais logo após empresário sertanejo falar que a pisadinha não vai pra frente. Vem entender este caso. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago polêmicas, notícias, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Lembrando de vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre Gabriel Diniz. Quem foi Gabriel Diniz? Eu vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá e dar aquela velha conferida porque o vídeo está bastante interessante. Pois é, rapaziada, como vocês sabem, a pisadinha está fazendo um grande sucesso em todo o cenário nacional com inúmeros cantores estourados desde o ano de 2019. Entre esses cantores estão os barões da pisadinha, Bil do Piseiro, Zé Vaqueiro, DJ Ives e vários outros que supostamente vocês conhecem. E ao longo desses anos, de lá pra cá, de 2019, 2020 e até agora em 2021, a pisadinha vem tomando conta de todas as plataformas digitais e o sertanejo ultimamente vem só caindo e perdendo espaço para esse gênero tão maravilhoso que eu gosto bastante, como vocês sabem, a pisadinha foi criada lá atrás por Nelson Nascimento. Mas enfim, o G1 fez uma reportagem sobre isso devido que o sertanejo está perdendo o espaço para a pisadinha, ou seja, forró de teclado e para o funk. E um sertanejo, mais precisamente um empresário, falou que esse ritmo é passageiro. Vem entender este caso. Eu vou ler aqui um pouco da reportagem para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. E aqui, rapaziada, lá no site do G1 fala assim Sertanejo perde terreno, porque o estilo deixou de ter os artistas mais ouvidos do Brasil. Astro do forró de teclado tomam liderança pela primeira vez no YouTube. Críticos apontam falta de renovação. Maior empresário sertanejo disse que baixa vai passar e pisadinha não veio pra ficar. Essa reportagem foi escrita por Rodrigo Ortega e Marília Neves lá no G1. E aqui eles continuam. Caras Novas aparecem no pódio musical do Brasil. Os sertanejos deixaram de aparecer entre os artistas mais ouvidos no YouTube pela primeira vez desde que o ranking foi criado em 2018. Reinam hoje no stream Astro do Funk e principalmente na pisadinha O Forró de Teclado. A ausência inédita dos sertanejos no top 3 da parada semanal do YouTube começou no início de maio. E piorou. Na semana seguinte eles saíram do top 5 no ranking atual. A melhor posição sertaneja é de Marília Mendonça na sétima colocação. Ela liderava até os barões da pisadinha tomarem o topo no fim de 2020. O G1 já explicou de diversas formas como o funk e o forró crescem com produções eletrônicas vibrantes de Barões da Pisadinha, DJ Ives, Zé Vaqueiro, MC Don Juan, entre outros que hoje ocupam o topo. E o sertanejo? Será que é uma crise no setor mais produtivo da indústria musical brasileira? Ou só uma pausa antes de voltar a colher os frutos preferidos do mercado? Empresários, artistas e críticos respondem e analisam o cenário. Entre consensos e divergências há cinco pontos principais. Primeiro ponto é que alguns críticos e empresários sertanejos citaram aqui nessa reportagem. O primeiro fala assim. Grandes shows são uma peça crucial na engrenagem sertaneja. Sem eventos, na pandemia, cai a divulgação das músicas e a renda potencial. As lives aliviaram, mas não substituíram. Mas funk e pisadinha também não dependem de show? Sim, mas em menor escala e mais adaptado ao digital. Seja na produção eletrônica de música ou no seu consumo da internet. O que ele quis dizer aqui? Que o funk e a pisadinha dependem sim de shows. Porém, eles dependem mais da internet do que eles lá. Esse aqui foi um ponto que um dos sertanejos lá críticos citaram. O terceiro ponto ele fala cifras à parte. No campo artístico, esses estilos eletrônicos ousam, misturam e criam sons que caem na boca do povo. E há quem veja o sertanejo acomodado com pouca renovação criativa. O que eles quisem falar aqui é que tanto o funk como a pisadinha, eles renovam no som eletrônico. E o sertanejo continua naquilo ali, não vem criando. O quarto ponto eles citaram assim. Há quem não veja falhas criativas, mas o mercado sertanejo segurando lançamentos e investimentos em divulgações. Inclusive o velho jabá para rádios. Até os shows voltarem. Jabá, para quem não sabe, é uma grana que os cantores dão lá para os rádios. Para ir divulgando as músicas, para fazer sucesso para as músicas historiadas. Então aqueles que dizem que os sertanejos estão segurando essa parada de divulgação. E pagar lá para as rádios, televisão, etc. para divulgar suas músicas. E o quinto eles falam assim. Enquanto alguns projetam que a volta dos shows vai retomar a velha ordem. O que a pisadinha é passageira para outros do futuro é impossível. E as inovações eletrônicas poderosas. Gostei dessa aqui. Porque enquanto ele acha que os sertanejos vão voltar a fazer sucesso quando os shows voltarem. Eles falam que o futuro é imprevisível. Ou seja, não tem como ninguém ver o futuro. O futuro só a Deus pertence. Então assim, ninguém sabe até quando essa pisadinha vai fazer sucesso. Afinal, pisadinha é piseiro. E assim, pisadinha é piseiro, piseiro é forró. Então está tudo misturado ali no nosso gênero nordestino. E aqui tem algumas das críticas de alguns críticos, blogueiros, etc. E aqui Marcão, jornalista do blog Nejo, fala assim. O sertanejo passa por uma fase de homogeneização. Guilherme cantou da dupla com Hugo e fala assim. Tem que trazer coisas novas, senão vai cair. Como foi pop, rock e o axé. DJ Ives falou. Pela falta de conteúdo mais ágil, o forró eletrônico tomou um espaço que estava aberto. Velho, eu já disse que eu sou fã de DJ Ives. DJ Ives até nas palavras. Cara, é um gênio, velho, DJ Ives. E aqui, Paulinha Gonçalves, compositora, falou assim. Os artistas sertanejos têm arriscado pouco e não é de hoje. Ivanda Oliveira, empresário da Walk Show, falou. Acredito que a pisadinha seja um ritmo que não veio para ficar. Meio polêmica aí, mas eu respeito muito a declaração dele. Júnior Vidal, coordenador do Sua Música, falou. Não sei se a pisadinha vai ficar ou não. O mercado é agora e quem se adapta chega mais longe. Cara, os nordestinos são fodas. O cantor da dupla com Edson falou. Todos os artistas puseram o pé no freio no investimento em rádios. Porque hoje a Jabá foi legalizado. Luan, jornalista do Esquadinejo, falou. Nos últimos três ou quatro anos, o sertanejo não está conseguindo se reinventar. Camila Fialho, empresária do Funk e Rap, falou. Sertanejos não tinham costume de usar internet como principal plataforma de divulgação. E André Isidro falou. O sertanejo bota muita grana, mas o retorno é forte com os shows. Sem eventos não faz muito sentido. Pois é, rapaziada. Parece que muita gente está incomodada aí com a pisadinha, com o forró de teclado. Mas enfim, gente. Deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham disso tudo. Eu me admiro muito em ver empresários, cantores sertanejos, falando sobre a pisadinha ou forró de teclado. Sendo que eles também vêm usufruindo muito disso. E fazendo inúmeras participações com alguns cantores que só usam o tecladinho ali, viu? Vamos rever algumas declarações. Mesmo que você tenha certas opiniões, o melhor é você ficar para si mesmo e não sair explanando. Porque pode acabar rolando ali aquele certo atrito entre os dois gêneros. Até que eu estava gostando dessa união do sertanejo e do forró eletrônico da pisadinha. Mas com essas declarações aí, muita gente não está gostando de ver o Simples tomando o topo aí das paradas de sucesso. Mas enfim, gente. Deixa aqui o que é que você acha disso tudo, pois seu comentário é muito importante.